Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, a opção desta lei, como não podia deixar de ser, é uma opção pelo cidadão. Só não vê quem não quer ver. São os serviços públicos que melhor defendem o cidadão. E nesta lei está claro o reforço do papel do Estado na prestação e na regulação, Sra. Deputada Paula Santos. É essa a nossa fé, é isso que defendemos com esta lei. Por outro lado, Sra. Deputada Moisés Ferreira, quero lhe dizer que aquilo que aqui vemos é complementaridade. É a articulação de que fala a Constituição. E é sobre essa complementaridade e nesse sentido que nos batemos e é nessa lógica que estamos dispostos para melhorar a nossa proposta e para trabalhar conjuntamente porque estamos certos de que esta Câmara tem de dar um longo trabalho de melhoria para fazer porque isso é da lei da vida. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, esta é a proposta do Governo. Quanto à dívida, ela ficou em 2018 em 50% do ano anterior. Vamos falar sobre isso brevemente. Menos de 500 milhões de euros. Sra. Deputada Antónia Almeida Santos, Aquilo que defendemos é de facto o reforço dos serviços públicos. Mas não o hostilizamos, reconhecemos. Sabemos que ele está lá, o setor privado e o setor social. Aceitámos-nos, vivemos com esses setores, precisamos trabalhar com eles, mas com transparência, com total transparência. Por último, Sr. Deputado Batista Leite, a necessidade não é um critério cego, mas este setor é um setor que vale 10% do PIB, que envolve muitos negócios e é relativamente aos negócios que não estamos dispostos a transigir. Obrigado. Obrigado.